Você pega aquele gráfico, aquele quadrinho que mostra o símbolo dos times que ocuparam a liderança da primeira e última rodada, você vai ver o Botafogo... Ele foi líder em 31 rodadas, de 38. E o Palmeiras ocupou esse quadrinho nas últimas... Não, mas então... Quatro rodadas. O Botafogo virou líder em que rodada? Acho que na terceira, segunda ou terceira? Segunda ou terceira? É, acho que na terceira. Fluminense... É, Fluminense... Acho que Cruzeiro, uma coisa assim. Primeira e a segunda meio que... Aí na terceira, assume o Botafogo. Ele não vai mais. Vai até a trigésima o quê? Trigésima quarta? Acho que é isso, né? É, por aí. É. Por aí. Não, pior, não é que ele é líder com uma vantagem pequena em relação ao vice-líder. Pô, chegou a ser 14 pontos, cara. O Palmeiras ficou 14 pontos atrás do Botafogo e terminou 6 na frente. Mas você não achava que o Palmeiras ia ganhar esse campeonato? Não, não. Ninguém achava. Não. Eu comecei a ficar com esperança quando ganhou do Botafogo de 4x3. Comecei a fazer conta. Não, o pior é que veio depois a eliminação do Boca, né? Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Não, mas a eliminação do Boca é antes do jogo do Botafogo. Antes, antes. Então, vem depois. Ali... Os 4x3 vem... É, no final de... É, o Palmeiras é eliminado numa quarta e ganha do Botafogo quando? Não, no final de semana. Na outra? Na outra semana. Na outra semana. Tinha muita gente criticando o Abel aí. Muitos palmeirenses criticando o Abel. Por causa do Boca ainda. Por causa do Boca. Você tava satisfeito? Não, assim... O que eu sempre falei, o que eu sempre falei, é que a gente tem que saber separar as coisas. O Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras, certo? Pra mim, já é. Né? Até um ano atrás eu ainda não achava, mas agora eu já acho. Era quem? Era o Wanderlei, pra mim. Mais que o Felipão? Mais. Mais. Mas, pra minha geração, principalmente. Porque eu sofri muito na minha vida como torcedor do Palmeiras. Eu sou filho da fila. Eu fui ver o Palmeiras campeão em 93, quando eu tinha quase 20 anos de idade. Então, pra mim, o Luxemburgo representa muita coisa. Tem aquela coisa afetiva, a memória afetiva. E quando o Palmeiras sai da fila em 93, continua ganhando com times maravilhosos. 93, 94, bi-paulista, bi-brasileiro. Na época que o paulista tinha o mesmo peso de um brasileiro, em termos de importância. E aí, em 96, aquele timaço dos 102 gols, em que, se você conversar com o Miller, com o Cafu, eles falam pra você abertamente que aquele time foi o melhor time que eles jogaram. Mais do que o São Paulo do Tele. Você, em termos de qualidade, de, assim... Era de Jalminha, Miller. Rivaldo, Miller, Luizão. Flávio Conceição, Amaral, Cafu, Júnior. Olha o time. Sabe? Veloso no gol. Era um negócio assim... Kleber, Nazar, Klebão. O único que destoava, porque era o Sandro, o zagueiro. Mas, você vê, com 10 craques, um zagueiro acaba se encaixando com os outros. Fica bom, né? E era um bom zagueiro também, não era perna de pau. Então, era um timaço. Então, o Luxemburgo, pra mim, por ter me dado aquela alegria de ter saído da fila e depois continuado a ganhar títulos importantes, sempre teve essa marca de ser o treinador de cabeceira, né? Do Palmeiras. Claro, veio o Felipão depois, ganhou a primeira Libertadores. Aquele jeito dele ser, de conquistar o torcedor. Aquele jeito de... Copa do Brasil também, não? Copa do Brasil, Mercosul. E o Felipão conquistou, cativou o palmeirense, né? E o palmeirense não gostava dele porque tinha aquela rivalidade grêmio, tudo. E ele conquistou, igual o Paulo Nunes conquistou o palmeirense. O palmeirense odiava o Paulo Nunes. Mas quem não odiava o Paulo Nunes? Então, e depois passou a amar o Paulo Nunes porque tinha também essa relação sanguínea, assim, né? É. E o Felipão e o Luxemburgo passaram a ser... Mas é que se tiveram um penhasco, que nem diz o Benja, né? O Luxemburgo e o Felipão, você salva quem? Em termos dessa história toda, o Luxemburgo. Entendeu? É... Mas choro vendo o Felipão cair. Mas hoje o Abel, até pela diferença técnica de jogadores que ele tem nas mãos, ele precisou trabalhar muito mais pra conseguir conquistar. Porque não dá pra comparar tecnicamente... Não, mas até porque nenhum time hoje tem mais os jogadores que o Palmeiras teve nessa... Não existe, não é impossível. Nem os adversários. Não, não existe. O Flamengo, o Flamengo... Não... É, o Flamengo... Comparar esse time do Palmeiras... Não, não, tudo bem, não. Mas o time do Flamengo era... Tá, hein? O Flamengo ainda dá uma destoadinha, mas... É. Pô, pra Atlético Mineiro, tem um time muito bom, né? Não, mas olha os caras que ele falou aqui. Cara, não, mas o Abel, cara. O Abel, ele demonstra um algo a mais, assim, que os outros não conseguem demonstrar. Ele consegue tirar leite de pedra toda hora. Eu, quando o Palmeiras perdeu pro Boca, e eu falo, o Abel... Ah, eu queria entrar nisso aí. O Abel não é Deus. O palmeirense tem muita essa mania de achar que o Abel é Deus. O Abel também erra. E ele sabe disso. Em várias coletivas, o Abel fala, eu também erro. O próprio fato dele não ter colocado o Henrique nos jogos contra o Boca. Então, é um erro. É um erro. Ele fala, talvez eu tenha demorado pra colocar isso. Talvez eu tenha feito errado aquilo. Ele mesmo admitiu. Qual o motivo ele não colocou o Henrique pra jogar? Ah, eu não sei. Ninguém? Ele nunca falou. Ele nunca falou abertamente, nunca explicou, assim... Mas você acha... Não, ele dizia que... Ele não sentia que ele tava num momento melhor do que quem ele tava escalando. Não era o momento. Dentro do conceito dele, né? Ele acreditava... Ele observa muitos treinos, né? Que ninguém vê, só o técnico. Porque ninguém tem acesso mais hoje em dia. Então, ele vai baseado no que ele observa no dia a dia. Quem passa mais confiança pra ele. Quem passa, de repente, uma força mental maior. Aquela coisa que ele trabalha muito com os jogadores. Então, acho que na hora de uma decisão de escalação ou de substituição, aquilo também pesa na hora de um jogo decisivo. E, enfim... Só que depois contra o Santos. Ele coloca tudo aquilo que os torcedores queriam e o Palmeiras perde do Santos. Aí o Abel ganha força com aquela justificativa que ele... Não, mas você não pode medir algo por conta de um jogo, entendeu? É, nem pra um lado nem pro outro. É, exato. Sim. Mas, então, o Abel, ele também erra. Só que o tanto que ele acerta, o tanto que ele acertou, e o tanto que ele fez com falta de material humano, é um negócio fora de série. O que ele fez nesse ano, cara, nesse brasileiro, o Palmeiras foi perdendo peças ao longo do ano passado pra cá, e a diretoria não repôs. Quem o Palmeiras perdeu? Danilo? Danilo? Não, eu peguei mais. Scarpa. Em termos de elenco, porque tudo conta pro técnico trabalhar. Sim, claro. Perdeu o Cussevich, perdeu o Verón, perdeu o... O Patrick de Paula foi um pouco antes. Foi antes. É. Acho que agora ele trabalhou. Perdeu o Giovanni, que era um cara importante pra mim, e faz falta pra mim até hoje o Giovanni. Pra mim é um cara que seria útil demais. O Giovanni era... Não sei, mas era um novinho ele, né? Era muito bom, cara. Não sei se é mundo árabe, o pessoal fala mundo árabe e incorpora o mundo inteiro. Eu falo também, futebol árabe, porque eu nunca sei o nome do Iaú, não sei quem é um, quem é outro, e não sei qual é o país que esses times são. Eu falo sempre mundo árabe. É, Wesley que foi pro Cruzeiro, mas... Mas aí foi... Mas na mão dele funcionava. Ele foi perdendo peças que ele usava, né? E o Palmeiras não trouxe. O Palmeiras contratou quem? O Richard Hughes e o Arthur. E o Wesley que veio da base, né? O Wesley não, o Hendrick. É aí, o Hendrick veio da base. Ele foi puxando os caras da base porque o Palmeiras não contratou ninguém. Mas o Hendrick era como se fosse um reforço. Já era certo. Já era uma coisa certa. Já era um reforço. Já era uma coisa certa. Mas, cara, ele foi descobrindo coisas no elenco porque a diretoria não foi dando pra ele o material humano que ele pedia. Descobriu o Zé Rafael de volante. O Zé Rafael de volante. Gustavo Gomes de lateral direito. O Marcos Rocha de zagueiro. Olha o que ele faz. Ele redescobre o Rony como centroavante. O Rony de centroavante. O Rafael Veiga era um ninguém no Palmeiras antes da chegada dele. Ele foi contratado no Curitiba. Jogou, jogou, não deu certo. Prestou o patético paranaense. Foi razoavelmente bem lá. Foi campeão. Voltou. Quando ele voltou, ele não joga bem também. Aí ele tá lá meio que escanteado. Pronto, pra sair de novo. Chegou o Abel. Aí tudo muda na vida dele. É, é. E ele... Pra mim, Alex, eu não sei se você concorda. Ele coloca o Dudu aonde o Dudu tem que ficar. Não tô dizendo posição de campo, não. Dentro do grupo como um todo, como um conceito. Você não é maior que o Palmeiras. Ganhei uma Libertadores aqui, você não tava aqui. Mas o Dudu entendeu depois isso. Claro. E ganhou o Dudu. Ganhou o Dudu, exatamente. Ganhou o Dudu. No começo foi difícil. Foram algumas semanas de ajuste em relação a isso. Você tem razão. Então, teve isso aí. Teve um momento de ajustar essa sintonia do Dudu com ele. Mas ele conseguiu. Pena que o Dudu se machucou. Porque quando ele se machucou, ele tava sendo importante. Tanto é que o Palmeiras sentiu muita falta. Foi quando o Palmeiras começou a tropeçar. Começou a perder jogos, perder pontos. O Palmeiras perdeu alguns pontos bestas no Campeonato Brasileiro. A própria derrota pro Santos. Pro Santos. Saiu ganhando o jogo. Tomou uma virada. E perdendo um monte de gols no primeiro tempo. Foi a fase.